Rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Mariscada Baiana Depois de vários e vários pedidos, hoje eu vou trazer pra vocês Então, antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixasse o like Se inscrevesse no meu canal e ativasse as notificações E lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Se você viveu naquela época ali de 2014 pra 2016 e gosta do arrocha e da rochadeira É impossível você não lembrar da banda Mariscada Baiana Que fez um grande e grande sucesso na Bahia e em alguns lugares do Nordeste A banda que tinha no vocal, Rob Santos, velho, que era um maior sucesso onde passava E ia cada vez mais conquistando um número maior de fãs Só que de repente a banda sumiu e ninguém nunca mais ouviu falar Daí você deve estar se perguntando Onde é que anda a banda Mariscada Baiana? Onde é que anda o Rob Santos? Mas pra você entender, vamos logo ver um pouco da história do Rob Santos E eu confesso pra vocês que a história dele é muito emocionante e motivante É uma daquelas histórias que nos incentiva pra gente nunca desistir dos nossos sonhos E que a gente deve batalhar sempre Então, vamos logo à história do Rob Santos Um cantor que usou da humilhação como motivação E que sempre acreditou que a música é capaz de mudar qualquer obstáculo Fique agora com a história de Rob Santos Rob Santos Rob Santos Nasceu no ano de 1993 Na cidade de Feira de Santana, Bahia Começou a cantar aos 13 anos de idade Incentivado por alguns amigos e por sua mãe Que sempre acreditou no seu grande talento E nos meados de 2006 Rob passa a ser segundo vocalista da banda Sem Querer Querendo E logo depois também tem uma breve passagem pela banda Arte Samba Até chegar a banda Só de saque E durante esse período Rob sofre muito Ele passa a ser bastante criticado e humilhado Devido ao seu peso Pois Rob pesava 180 quilos E usou a música Como incentivo Para mudar fisicamente e psicologicamente Foi quando em 2013 A convite de Davi Pires Rob passa a ser vocalista da banda Ostentação E no mesmo ano Rob ainda faz back vocal Na banda Cia do Quarto Foi quando em 2014 Davi Pires resolve regravar com a banda Mariscada Baiana Pois a banda era de pagodão Com a entrada de Rob Ela passa a ser de Arrochadeira E logo no seu primeiro CD A banda faz sucesso Tá mentindo Alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá devendo Tá me enganando Falando é seu futuro amor Sou do tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Eu tinha moto Ela me dava gelo Tu não queria assenhar o cabelo O mundo gira E no começo de 2016 A banda Mariscada Baiana Grava mais um CD Ao vivo em Queimadas Em 2016 Uma notícia triste Rob Santos Deixa a banda Mariscada Baiana E em 2018 Rob Santos Volta a ser vocalista Da banda Mariscada Baiana E no final de 2018 Rob Santos Deixa a banda Mariscada Baiana E aí Onde é que anda o Rob Santos Por onde é que anda a banda Mariscada Baiana Rob Santos está em carreira solo A banda Mariscada Baiana tem novo vocalista Veremos Família Você assistiu o vídeo e deve ter se perguntado O que foi que Rob fez de 2017 até 2018 De 2017 até 2018 Rob Santos entregou na banda o Tequila Só que ele gravou um CD Mas não surtiu muito efeito E em 2018 Rob Santos sai da banda os Tequilas E nesse meio ir de 2017 para 2018 A banda Mariscada Baiana apresentou um novo vocalista E gravou também um CD Só que esse cara não fez tanto sucesso Que nem o Rob Santos fez Então ele acaba saindo da banda em 2018 E de 2018 para 2019 Rob Santos volta para a banda Mariscada Baiana E grava mais um CD Só que não fez o mesmo sucesso do ano de 2014 para 2016 Então no começo de 2019 Rob Santos sai da banda Mariscada Baiana Gente foi isso que aconteceu Agora em 2019 O Rob Santos saiu da banda Mariscada Baiana E não está em nenhum projeto O Rob está se aprimorando cada vez mais assim E eu gosto muito da voz do Rob Santos É uma voz que parece muito com a voz de Vini Nogueira E a voz de Felipe Gama Então os três Meio que tem o mesmo talento Eu acho o Rob Santos cantar demais A banda Mariscada Baiana agora em 2019 Não apresentou um novo vocalista Ninguém sabe se a banda vai gravar ainda Ou se a banda vai ficar parada E o Rob Santos Eu desejo todos os sucessos para ele do mundo As pessoas estão pedindo o Rob Santos Da banda Kid Ilusão Mas enfim O Rob encanta demais Rob muito sucesso para você aí cara Porque você merece E tudo de bom para você Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Por favor Dá aquele like E compartilha esse vídeo Me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado Obrigado E até o próximo vídeo